A minha última operação. O que é que eu faço? Beleza. Ah, acho que eu não derrubei. Opa! Ah, você derrubei. Um minutinho. Ah, pô, em cima da mesa, caralho, é brincadeira. Ah, e é, fio demais, chat. Opa. Tá, como você não morreu, eu não sei. Ah, tá, 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 beleza, tá. Joga e joga. Como eu ganhei essa rodada aqui, ninguém explica, mas tá safe, bora aí. Chat, a chance da gente ganhar essa rodada é quase impossível, tá? Deixa, deixa abaixo isso daqui. Hoje não, é esse. Tem um cara aqui em cima. Ops, ops, estou ouvindo. Ué, 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 ué. Tá? Tá bom, o cara só desistiu. Tá, eu não vou reclamar, eu não vou reclamar, vamos nessa. O G-Force do cara abriu. Cara, qual a chance, velho? Não brinca, mano. Radeirozinho. Não, 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 não. Não, não, não é possível, não é possível, não é possível, não, não, para, para, não é possível. Não, para, 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 nunca, nunca. Não, 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 não. Ah! Cara, que rodada faz? O que é isso? O que é isso? Cara, esse switch é sempre tão certo. Que coisa linda, velho. Tô sem choque aqui e a gente já dormiu. Pera aí. É uma boa, hein? E aí, tô dando choque. Ai, vai gravar! Ai, cara, quem precisa de choque quando você tem uma biriba? Caramba, deu pra um. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Caralho, três caras dentro já, chat. Cuidado. Eita, todo time dentro. Pera, pera. Pera, pera, pera. Aqui nada, nada. Aqui nada. Puxar o escudo aqui, mas é um pouco mais seguro, né, chat. O cara aqui quitou. Ai, meu Deus, que nojo, velho. Uma bomba foi localizada por Ampoor. Oi, IQ. Alô? Um companheiro morto. Pique. Hum, eu tô vendo esse cara aqui em cima, chat. Vamos tentar? Vamos tentar? Pode dar certo na chat. Vamos tentar. Digima, boy. Cara, se eu morro assim, acho que eu fico muito frustrado, cara. Tô ouvindo alguém aqui perto, chat. Ah, acho que eu derrubei. Ah, derrubei. Nice. E nada é criminoso. Ah, cadê? Um varandinha. É, o último tá varandinha aqui. É só o time segurar. Bem de buenas. Por que eu tô achando que esse Saval que ele vai morrer? É. Realmente. Realmente. Bum. Perfeitinha. Tá aí a vantagem do Pulse de 12. Beleza, quase passou. Beleza, primeiro desavisado. Beleza, outro desavisado. Acho que pareci, mas... Beleza, Zinha. É, corre, segurança. Pode comer, né? Deixa eu tentar a rotação lá com os caras amarelo, cara. Opa. Ela amarela acima. Peguei. Positivo armado. Lançando um drone. O paredão já tá aberto. Não tá safe. Melhor sentar o dedo, chat, do que voltar e afetar ali o cara comendo o paredão, né? Eita, ela ultima. Ela ultima, segura a tropa. Tô chegando. É a maldição da EN Elite. Dane-se. Força os inimigos. Seguei aí. Consegui levar as do FIA, cara. Que azar, velho. Deixa eu derrubar o desativador. O desativador tem protegido novamente. Coloquei o dispositivo. Criadão. Cara, se cair, vai realmente ficar parado aqui? Pera aí. Tá. É. Tirar aqui o choquezinho. Bem de boas. Eu acho que tá por baixo. Ah. Suar essa shot. Beleza, moleque. Beleza. Dispositivo armado. Dispositivo no local. Quer ver eu morrendo, chat? Olha eu morrendo. Quase eu morri. Nem brinco. Pera aí. Noma de segura. E isso, chat, é uma demonstração do poder do Zero. Vou colocar um cluster primeiro, né? A pressão não cair demais. Tá, tá, foi uma troca justa. Uma troca justa. Uma vida por uma carga. Justa. Queimando, 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 queimando. O problema é que eu já gastei as duas cargas. Agora, pra dar essa pão, vai ter inferno, velho. Ah. Hoje é o Jhin, chat. Hoje é o Jhin. Não, não, não. Vamos tentar colocar ali no canos também, que eu acho que pode dar certo. Ou não, né, Buck? Ou não, tudo bem. Ai. Pera aí, vamos tentar fazer o paredão, chat. Tô pegando munição. Tô pegando um intelzinho, basiquinha. Beijão. Câmera da Valkyrie ali no pneu. Ahn... Ninguém encana. Vamos ver. Repor munição. Lançando uma flecha. Oi. Ai. Tá. Oi, Legion. Tudo bem? Ignatinho, meu amigo. Desculpa, chat, por essa cena. Desculpa. Desculpa por essa cena também. Oh, meu Deus. Estão ou os carbois... Por isso é o mesmo. Ah, não. Um the Munição. Um... 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 Quem?